O juiz de Araçuaí, ele recebeu o reconhecimento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo projeto Restaurar. A iniciativa é um tratamento e acompanhamento de homens envolvidos em violência doméstica. E o Fantônio Peço volta para falar sobre isso, né Fantônio? Em comércio, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, recebeu essa semana o projeto, o escopo do projeto Restaurar. Esse projeto foi implantado na comarca de Araçuaí pelo juiz Jorge Arbex. Ele criou o projeto juntamente com vários órgãos parceiros para recuperação, para reabilitação, para restauração do ambiente familiar, principalmente em função dos casos de violência doméstica. Nós temos falado sempre aqui no Balanço Geral a respeito desse projeto, o projeto Restaurar, que ele envolve uma equipe multidisciplinar de profissionais para avaliar a conduta de homens envolvidos em ocorrência de violência doméstica. E aí, mediante, primeiro, a decisão do infrator de aceitar passar pelo procedimento, em torno de dez sessões com a equipe multiprofissional, para decidir se ele consegue ou não voltar a viver em harmonia com a família. Do contrário, sofre as sanções da lei e aí pode até ir para prisão. Então, esse projeto foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, para que seja avaliado e que seja também ampliada a atividade, como já acontece em Novo Cruzeiro, para que outras comarcas também sigam esse exemplo, esse exemplo que foi iniciado em Araçuaí pelo juiz Jorge Arbeck, que sentiu o momento, essa situação grave na comarca, que atende pelo menos oito cidades e agora poderá ser um projeto padrão para a Justiça de Minas Gerais. Que bom, Nicomédias, que o Vale do Jequitinhon está produzindo boas práticas judiciárias e, principalmente, recuperação de pessoas em desacordo com a lei e, principalmente, em conflito dentro da família. Esperamos que isso produza paz e reduza as ocorrências de violência doméstica no Estado. Fantoni Peço para o Balanço Geral. Perfeito, Fantoni. E quando vem essa condecoração, esse reconhecimento, é sinal que outras comarcas, outros magistrados podem também copiar o projeto, por que não, né? É, e expandir esse, para que a gente possa um dia aqui ter uma pauta que não fale mais dessa violência contra a mulher, né?